Fala galera vamos para mais um comboio a gente tá saindo da balsa uma boa parte atravessou e tem e a gente ficou aqui perdido aqui ó essa galerinha aqui ó perdida e antes de iniciar eu vou mostrar uma opção nova que vai ter no site aí que é a parte de cadastro de comboio igual aqui ó a gente tem 19 pessoas confirmadas como que faz essa confirmação clica no link aqui vai ter um botão aqui como eu já confirmei não tá aparecendo embaixo do título do comboio vai ter um botão eu vou você clica tá confirmado e a lista do pessoal que tá presente tá aqui no site ó certo logo vai estar disponível para todo mundo fazer o cadastro quem quiser controlar o comboio por aqui vai tá aí liberado certo única coisa que tem que estar logado para poder utilizar o recurso e e é dizer que vai participar do comboio vamos embora atravessar a balsa quem tá presente no ts quiser mandar um alô fique à boa noite boa noite boa noite não vai um boa noite né cadê a saída do porto né o gente vai todo mundo sair aquela carga para fora ali vai dar dano em vai não aí já foi e você não e não deu o andar de navio e é bostanatal mesmo é mais né aquelas balcinha de Madeira a Bauxinja de Madeira Vou parar aqui, calma aí, deixa eu ver onde que eles estão Vou indo aqui ver se eu acho eles, eles estão lá na 9, lá na placa da 9, beleza, estou aqui, já achei, pode vir, mas hoje tem pouca gente Galera, quem quiser me adicionar na Steam pode ficar à vontade, só procurar lá que aceito sem problema nenhum, procura lá, etsfs.com, tem um computador travou, travou viu Caio Ó galera, vamos dar seta, um tal de Luíte, né, comentou no vídeo lá que eu não dou seta aqui ó, agora eu estou dando viu ó, aprendi o recado Como é que ele repete a última frase aí? Luíte, 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 olha o combo aqui, diz que eu não dou seta, então eu aprendi o recado, agora eu estou dando seta, então vambora galera, vamos dar início aí no comboio, vamos simbora Cuidado hein, Potocom Com o que? Guardi rei ali ó Passou lambendo ele Rapaz, não acredito nisso, mal funcionamento de motor Ixi, já? Você já bateu isso tanto? Ele ainda falou que não bateu no guard rei Não bati, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi por causa da que eu caí, deu problema Mas vamos simbora Quando a gente vai aproximar lá, o primeiro que aparece lá, já Marcos, fica em cima da grama Marcos, fica em cima da grama Vem, tudo Desce aí de trás, põe ó O 90 é muito, põe pra 80 aí, senão eu não consigo ultrapassar ninguém Tem pouca gente Mas tudo bem Ó o Coringa, vai Coringa Vou chamar o Batman, cê vai ver só Não, pode ver O batedor depois do Lizio, fechou Ó o Mike O Sandro da Fox Edson, Camargo A Cristina agora vai gostar de ser batedora Claro Por que, Raj? Pode andar É Ah, é Eu não tenho mais décima segunda Por isso que eu tô vendo que meu caminhão não anda Tem problema aí Mas já quebrou o botão Já comecei quebrado já, não sei o que aconteceu Não sei se foi a hora que deu Que meu computador, ah, a hora que meu computador travou Não sei quem foi que bateu em mim aí Gosta mais, Marcos Gosta mais pra cá Marcos Foi o Coringa que teve que bater Não, mas não teve culpa Porque o computador travou aqui e eu parei, né O Homeboy é de Rode O Homeboy é de Rode Não, Bruno? Hmm Dá uma olhadinha no TS aí Ou lá no site também Você entra lá e confirma a presença Já passou o último... Para, parou o acidente Último caminhão é o Bruno ou tá faltando mais? Ntl do Tatu Vai faltar Quem que é esse? Quem que tem Ntl? Tem não Tem ninguém que tem Ntl aqui não? Aqui não, só tá o Coringa Sim Olha, olha, porque que ele tá fechando, gente? Ele ficou fazendo... Ele tá fechando de novo, não tá? Aham Ah, é porque tem um cara travado na frente dele É por isso Ele tá tirando o outro da frente Ah, tá É só, eu não vou andar perto Eu vou ir devagar Não, é porque o cara tá travado da frente E ele tá andando no meio, ó Pô, Jorge, eu sou da Ntl O Emerson na frente Ele tá travando... É, o que tá gravando ali O Emerson Ah, tá Entendi Quem que... Dá uma distância assim aí Não, e ele anda no meio da pista Isso que é o pior Não, é porque eu tava passando E o... Do Tatu acho que saiu fora dele e me fechou, entendeu? Ah, mas ele anda no meio da pista Poxa, quem tá dando ré? Pode ir Tem alguém parado aqui, ó Nossa, velho Esse cara tá atrapalhando tudo, ó Nossa senhora Só que ele parou Aonde que ele parou? Isso ele disse que não estava reperindo E parou... Os pessoal num... Os batedores não tem como nem passar Alguém bateu olha a ternura É Oh, deu hören, deu äro Assim que você passar Eu vou... Vou seguir, viu? Não, espera eu parar o caminhão Olha o planting ali, ó Mas se tu parar teu caminhão, teu caminhão não liga mais não Liga sim, ele é de outro mundo Para no neutro Olha lá, vai agarrar na grama Vamo não pasa É, sair alguma coisa tão quente Mas não está Vai você acontecer de quem saiu... Alguém caiu O que que tu falou? Ah não, depois eu não ia ver isso ai. Ah não, depois eu não ia ver isso ai. Traz de mim dessa. Fica na minha frente, fica na minha frente aqui. Mais fácil. Olha galera, enquanto ta passando ai, o pessoal que confirmou presença aqui no site. Deixa eu ver. Tem 25 confirmação. Não vou poder falar agora não, que o comboio já me passou. Vamos simbora. Quanto ta indo, Marcos? É o Tiki comendo aqui. Vamos liberar a pista, a pista, a pista. Você erria né? Não consegui entender, tu jogando com o volante consegue bater o caminho. Que eu tava comendo. Fica atrás de mim ai. Fechei atrás de mim. É o que? Ele vai bater pro caminho. Tati. Agora eu posso desligar ele. Por que que meu caminhão ta andando? Liga o ré. Ah, ta estacionando. Então galera, no site que agora é possível o pessoal confirmar a presença no comboio, tem 25 pessoas. Tem que ta logado pra poder ver a informação do comboio. Ficou faltando algumas informações, mas eu vou ta corrigindo. Que é o horário de saída né? Faltou quase nada. Só o horário. Então quem ta no comboio ai ó. Da empresa Norte Sul ta o Marcos, o Bruno, o DR Gameplay. Da Fox Transportes ta o Sandro. Da Nordeste Transportes, o Doutatu. Doutatu. Da Velha Guarda, Luizio. Transbail, Gabriel Gomes. Gabriel, 129. Rodoviária Cristina, o Dion, Silva. Luite, da Velha Guarda. Ta ai? Ta. Que falou que eu não dou seta né? Tem mais gente da Norte Sul aqui ó. O Dero, o Cairo. Tem a Cristina da Transkill. Que é a nossa batedora. Vixe Maria. Perereca voadora. Segura. Ta o Eduardo Peçanha. Tem o Edson que não ta em empresa. Da Transkill ta o Roger Kill. Frank Stein. Terror da pista. Joe Droid. Da Transbaía, Mariano Melo. Papo Brasil. Clebinho. E TNT Logística ta o Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Deve ter mais gente. Pô, tu pulou. Rick Matrix da Brasil Amigos. Rick Matrix? Oh Rick. Pulei. Cadê as... As... As empresas chegando ai ó. O pessoal se organizando. Ah lá. Tem mais gente da NTL. O Mike. Então eu volto na... Na cidade aqui. Onde o pessoal ta. Tem uns lá na oficina. Tem um pessoal aqui. Mas acho que não tava no comboio não. Ah não. Tava sim. Tá. Acho que ta na oficina. Tem um pessoal. O pessoal. Tem um pessoal que se organiza na carga. Tem um pessoal que tem um pessoal aqui. A gente não tá na oficina. Tá faltando mais um, acho Que era 22 Ah, beleza, galera É isso aí Quarta-feira tem outro A página vai estar completa E vocês também vão poder Pessoal que organiza o comboio aí Pode usar o site pra estar Organizando o comboio E administrando por aqui, certinho Até a próxima Quem quiser falar um tchau Ei, aproveita Boa noite aí, galera Valeu aí Gente, valeu, até a próxima Boa noite Vai, Cairo, tá tímido? Vou dar um salve Até a próxima Vai, Luizio Salve aí pro Frankstein e pra Alice Alice? Quem que é Alice? Quem que é Alice? É só pra você acordar Quem será Alice? Quem será? Quem será? Então tá Até E o buzinaço Esqueci É isso aí, galera É isso aí, galera